E aí pessoal aqui em Fala PMHZ, trazendo pra vocês aqui como instalar o painel GL. Eu quero arrancar minha cabeça porque foi um inferno fazer esse sistema, mas tudo bem. Eles vão primeiramente copiar este primeiro comando, vão vir aqui, vão colar ele e vão dar enter. Eu deixei a forma mais fácil possível pra todo mundo. Quem não conseguir aí já é... Mas não tem muito como salvar, né gente. Eles vão ver o processo inteiro, só que não eu vou pausar quando tiver instalado já volto. Quando aparecer essa tela aqui, eles vão selecionar em Apache, vão dar ok. Vão aguardar. Aí aparece essa tela aqui, eles vão dar yes, vão dar só ok e bala. Beleza, abriu aqui, eles vão editar MySQL, vão dar enter. Vão voltar aqui, vão copiar isso aqui, edite isso daqui antes de jogar o comando lá. Pra senha que vocês quiserem, eu no caso vou usar sua senha mesmo padrão. Vão dar um colar, vão dar um flush e vão dar um CTRL C. Beleza? Agora vai pro terceiro CMD. Cola. Aguarda o processo. Beleza. Agora vocês vão nano, barra, não, nano, class, conexão. E vão editar aqui pra senha que vocês colocaram no seu banco de dados e pro seu IP ou domínio. No meu caso, o meu IP é 192.168.15.4. Vamos salvar. Beleza? Beleza. Vocês vão agora fazer o que? Eles vão editar a seed, isso aqui, que é o comandinho pra editar a key do a imagem DB. Eu não vou mostrar porque eu não quero vazar minha key. Mas se eu não gerar sua key lá no image DB, coloca, substitui aqui onde tá sua key e joga esse comando no terminal. Agora a gente vai baixar o nosso MySQL, nosso SQL. Vamos acessar o phpMyDmin com painel GL, a senha que você colocou, no caso o meu é sua senha. Beleza. A gente vai criar aqui um DB chamado painel GL. Criou a DB. Importar. Ignora os erros. Escolha o arquivo que você baixou, que é o GLTunnel SQL. Execute o processo. E agora, teste o seu painel. O login é ADMIN, a senha é ADMIN. E é este o processo. Não é complicado, não é difícil e é bem simples de fazer. Pinguê agradece. Falou!